Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. Tô muito empolgado porque eu tô trazendo pra vocês agora aqui um gameplay do novo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco trazido pro Brasil pela OnGame, um MMORPG chamado Senseiha Online, os Cavaleiros do Zodíaco Online. Bora conferir então agora como ficou o jogo? A gente tem aqui a opção logo de cara pra criar o personagem, eu vou começar do zero aqui com vocês agora, beleza? Escolhendo o sexo, masculino ou feminino, aqui. Olha que da hora, agulha escarlate, já começa aqui então, aparentemente por enquanto com o personagem do signo de escorpião, agulha escarlate, né? Apesar da armadura também, né? Aniversário, eu vou botar aqui a minha data de aniversário mesmo, mês 9. Dia 14 de setembro, beleza? Tem como provar aqui, deve ser... Ah, pra você escolher uma armadura, ó. Pra ver como vai ficar, aqui tá, de escorpião, justamente como eu falei. Vamos ver aqui como fica a de virgem, que é o meu signo. Cadê virgem, virgem, virgem? Aqui, ó. Tesouro do céu, ó, que da hora, cara. Jogo dublado em português aí, né? Show de bola. Vamos ver aqui. Aquário. Execução Aurora. Show de bola. Personagem aí com a voz básica do personagem, né? Falando dos golpes. Várias armaduras aqui disponíveis pra gente testar. Eu acredito que o jogo não comece já com essa armadura que você tá vendo aqui. Nem é uma dessas que a gente tá podendo testar. Porque a gente vai começar um personagem do zero, né? E aqui deve ser só pra você ver como vai ficar cada armadura. Já adaptada pro corpo, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a de touro. Que o personagem no anime é mais... Fortão. Grandes chifres. Personagem é fortão. E aí, a gente tá com o personagem mais magrinho. Vamos ver se dá pra gente customizar isso também. Signo. Não vou deixar de touro, não. Vou deixar de virgem. Tesouro do céu. Muito show esse ataque. Aqui o signo. Vamos ver. Pegasus. Orientação de personagem. O Pegasus é combate corpo a corpo. Acúmulo e liberação do espírito de luta. Ah, e galera. Eu tenho muitas chaves pra poder distribuir pra vocês da beta fechada do game que começa agora no dia 29 de agosto. A gente tá gravando agora hoje no dia 26. Acho que eu vou postar o vídeo hoje mesmo no dia 26. Mas a beta fechada começa pros jogadores no dia 29. Eles vão sortear algumas chaves. Mas eu tenho chaves também pra sortear exclusivas pra você que tá assistindo esse vídeo aqui. Pra você participar. Basta você deixar aqui no comentário desse vídeo um link pra alguma rede social sua. Pode ser o Twitter ou o Facebook ou mesmo o seu e-mail. Porque aí eu vou entrar em contato com você, beleza? Isso não é pra entrar no banco de dados de nenhuma empresa. É só mesmo pra que eu entre em contato com você. Eu vou selecionar randomicamente alguns vencedores. E vou entrar em contato pra mandar as minhas chaves exclusivas pra beta aqui do jogo de escavador do Zodico. Agora por enquanto eu tô jogando num servidor de testes exclusivo da empresa que liberaram pra algumas pessoas. E eu tô tendo acesso aqui pra trazer pra vocês esse gameplay. Então pra você participar, deixe seu comentário aqui no vídeo. Aproveita também o seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Beleza? Vamos lá ver aqui os signos. Como eu tava falando, o Pegasus, ele é combate corpo a corpo. Tem habilidades especiais aqui, ó. Acúmulo e liberação do espírito de luta. Explosão de dano em alvo único. Rápida recuperação física e movimentação rápida de ataque. Ele é de dificuldade fácil. O guerreiro da constelação de Pegasus é um lutador incansável. Perfeito pra duelos ou lutas contra bosses. Os chefões. Vamos ver aqui o Cisne. Ele é dano à distância. Ele tem o domínio do ar frio, lentidão, congelamento em área, dano em área e controle dos inimigos. Dificuldade média de aprendizado. Ele é um mestre tático e usa o poder do ar frio pra controlar completamente alvos inimigos por um longo período. Deixando congelado, né? Dragão. Que era o meu personagem favorito do anime. O Shiryu. Vamos ver aqui. Combate corpo a corpo e defesa. Seu escudo, né? Absorção de dano. Ele atrai os monstros. Controla grupos de monstros e proteção do grupo. Dificuldade média de aprendizado. Ele impunha o seu escudo. E consegue absorver uma grande quantidade de dano. E se mantém em pé, atraindo a atenção dos inimigos. Tô fazendo uma leitura rápida aqui pra vocês. Se a gente não perder muito tempo, já partiu pro gameplay. Aqui. Andrômeda, né? Dano à distância. E suporte. Ele pode alternar de postura pra ataque ou restauração. Ele tem um suporte poderoso, proteção pros aliados e controle dos inimigos. Dificuldade fácil de aprendizado. Ele usa suas correntes de Andrômeda pra proteger os seus aliados. Curando e impedindo que sofram controle ou impondo controle aos inimigos. O Fênix deve poder ressurgir das cinzas, né? Poder ressurgir das cinzas. Ele tem dano à distância. Dificuldade fácil. Dano em área. Auxílio dos companheiros cavaleiros negros. Dano contínuo de fogo. E renasce das cinzas. Ele é o impiedoso cavaleiro de Fênix. Não temendo a morte. Uma vez derrotado. Porque ele pode ressurgir das cinzas pra continuar lutando. Além disso tem aqui, ó. Explosão galáctica. O Zimar. Ô louco, explosão galáctica. Dano à distância. Dificuldade difícil. Habilidades versáteis. Cria ilusões. Combo de habilidades com clones. E domínio interdimensional. Eu acho que é esse que eu vou escolher, hein? Fala tu. Tem o Wireman. Wireman. Que é dificuldade médio. Combate corpo a corpo. Defesa. Ele atrai agro. Atrai os inimigos, né? Transformação em Wyvern. Absorve HP. E controla grupos de monstros. E o Lyra. Deve usar música, né? Ataque à distância. Dificuldade fácil. Controla o ritmo. Maldições em área. E forte dano em área. Ele pode submeter grupos de inimigos. A status negativos. Vamos ver aqui o Dimar. Gostei desse aqui. O que mais dá pra customizar? O corpo do personagem. Aqui, ó. Pequeno. Médio. E grande. Small, medium e large. Vou deixar médio mesmo. A pele. Várias cores diferentes aqui, ó. Mais clarinho. Médio. E até ficar mais escuro também. Vou deixar aqui uma cor média. Rosto. Com os formatos de rosto diferentes. Com a cor também da sobrancelha ali mudando. Ó. Tem aqui uma pintinha no meio da testa como o de Ares. Deixar esse aqui. Olho. Olhudão assim. Vários formatos de íris diferentes dos olhos. E também a cor. Ó. Que show. Deixar aqui uma cor meio verde fluorescente. E o cabelo. Por fim, né. Aparentemente aqui. Ó. O do Shiryu. Caraca. Vamos deixar o cabelo do Shiryu? Esse aqui parece o do Yoga. O que mais? Esse aqui parece o do Mu. Vou deixar o cabelo do Shiryu. Cheio de bola. E uma cor aqui de cabelo. Vamos deixar... Prateado? Ou dourado? Vamos deixar dourado. Vamos fazer o... Um pouco meio Shiryu. Meio... Cavaleiro de ouro. De virgem. O Shaka. E tá aí. Customizamos o cabelo. O que mais? Vamos retornar aqui. Opa. Pera aí que eu voltei. Vou ter que criar o personagem de novo. Pera aí. Eu retornei. Então... Ah. Já voltou com o personagem que a gente tinha criado. Com as opções que a gente tinha colocado. O signo. Deixa eu ver se tá o signo mesmo. Tá certo. Então vamos criar... O aniversário que não tá aqui. Deixa eu botar o aniversário de novo. 14 de setembro. E... Ah. Nome do personagem. Ah... Gamer. Com... Mistura de letras e números. Criar novo. Selecionar signo. Botar aqui. Ah. Não tava selecionado ainda. Pronto. Agora sim. Criando. Tá criado aqui. O dragão marinho. O gamer. Nível 1. Vamos começar o jogo. E ver o que se trata aqui. Esse jogo já tá disponível há um tempo aí. Pro resto do mundo. E agora tá chegando ao Brasil. Aqui. Pelas mãos da On Game. Vamos conferir a cutscene inicial aí. E aí. Não esquece de deixar o seu comentário aí. pra tentar concorrer a uma das chaves. Eu tenho várias chaves aqui pra distribuir pra vocês. Através de sorteio. Beleza? Não ligue pra ele. Vamos logo. Show de bola. Vamos ver. Gamer. Sirene chamando. Siga-me rápido. Temos que ir até passei-dom o mais rápido possível. Como é que se movimenta? Clicando, né? Aparentemente. Clicando. Dá pra usar AWSD também? Dá. Dá pra usar. E a câmera? Como é que movimenta? Dá pra aproximar assim. Segura com o botão direito pra poder girar. Nice. Vamos então seguir o caminho aqui proposto pelo jogo. Desviadas ruínas aqui. Opa. Temos que ir mais rápido. Beleza? Tô indo, tô indo, tô indo. Duas vezes na seta. Vamos chegar aqui. Falar com o sirene. Atualizou a quest. Caramba, chegou a gente aqui. Os botões ali parecem... Um, dois... Onde pode clicar também? Pode, pode clicar. Caramba. Não, peraí. Opa. Ih, apareceu um monte de gente. Agora ferrou. Vai vendo. Olha o meu dano em área. E agora? Opa, peraí. Esses grandalhões aqui não vão ser páreo pra mim, não. Peraí. Olha eles me batendo. Frenéticos. Usando a minha habilidade aqui. Nice. Matei alguns deles. Mais um dano aqui. Pronto. Opa, peraí. Ataques. Corpo a corpo aqui. Opa. Aê, pronto. Opa, ainda não, ainda não. Agora sim. Ataques básicos. Ataques especiais aqui também. Caramba. Olha só. Tem aqui derrotar o baleia. A distância. Mandando os golpes. Ih, defendeu agora, parece. Me deixou com alguns status negativos, aparentemente. Toma, baleia. Ó, mandando o golpe à distância. Deixa ele selecionado. Tá quase. Pronto. Parece que ele se curou. Peraí. Vamos dar mais um golpe aqui. Gostei desse aqui, ó. Olha o tanto de dano, filho. Agora tá quase indo pro saco, baleia. Prontinho. Vai em frente, não temos muito tempo. Por Atena. Vamos lá. Da hora o jogo aqui. Finalmente chegando ao Brasil. Já não era sem tempo, porque eu tava aguardando esse jogo chegar. Já sabia da existência dele. E agora finalmente, em português aqui, pra gente poder jogar. O único caminho foi destruído pelo cavaleiro de gêmeos, a não ser que possamos voar. O Ponceidon deixou o seu sangue, talvez ao usá-lo. Opa, vamos ver aqui. Vamos pegar o sangue divino. Pronto. Armadura divina, filho. Vai vendo. Aqui, ó. Beleza. Clicar aqui. E voar até o destino. Prontinho. Chegando aqui. De onde surgiu essa armadura divina? Não posso permitir que você continue a viver nesse mundo. Calma, me deixa viver. Peraí. Ih, caramba. Explodiu tudo ali. Os inimigos agora. Calma, deixa eu ir pra longe aqui. Calma, deixa eu fugir pra poder mirar em vocês. Peraí, que aquele ali vai ser um dano em área. Ferrado. Não, não é bom ficar pertinho, não. Peraí. Aqui. Opa. Calma, deixa eu sair dessa área. Aê. Outra dimensão. Explosão galáctica. Pronto, aqueles dois ali já eram. Agora o de gêmeos. Outra dimensão. Outra dimensão. Explosão galáctica. Explosão galáctica. E galera, quero deixar também uma dica pra vocês. Vocês devem ter visto aí no início do vídeo. Da loja. 0.3 games pra você que quer comprar cartões da Live, da PSN, Google Play, App Store. Aê. Foi. Tem cartões das mais variadas lojas online. Também cartões de assinatura da Live Gold, por exemplo. Da PSN Plus. Americana, brasileira. A loja é confiável e você encontra o link na descrição, beleza? Pra essa loja 0.3 games. Que dá uma força aqui pro canal. Recomendo. Inclusive, recentemente aí eu... Peguei lá na loja o cartão de assinatura da PSN Plus. Chegou rapidinho. Foi de boa. Por amor e paz. Pela salvação eterna. Pela purificação de toda a terra. Manchada de sangue. Lute ao meu lado. Pare. Carregando aí. E agora? Parece uma cutscene. Vou deixar vocês então com essa cutscene. E finalizar aqui o gameplay. Que eu acho que está com um tempo bacana. Já deu pra vocês sacarem como que funciona basicamente o jogo. E aí? O que vocês acharam de Saint Seiya Online? O MMORPG dos Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco Online. Curtiram o gameplay? Curtiram o vídeo? Não esqueçam então de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E claro, marca o sininho pra receber as notificações. E não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Beleza? Lembrando que pra concorrer a uma das chaves de acesso que eu tenho aqui. A beta fechada do game. Que começa no dia 29 agora de agosto. Basta você deixar um comentário nesse vídeo. Com alguma forma de contato. Pode ser algum e-mail. Ou um link pra uma rede social sua. Porque aí eu vou fazer um sorteio aleatório. Entre todos os que comentaram nesse vídeo. Beleza? E enviar as chaves de acesso pra vocês. Até o dia 29. Até mais. Valeu e tchau. 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 Tchau.